O diabo escolheu a nossa comunidade para manifestar a sua maldade. O diabo está aqui, atrás de uma árvore, uma curva de estrada. E o que é que ele faz para demonstrar a sua força? Ele mata. Eu nunca vi ninguém matar desse jeito, sargento. A comunidade está falando em vingança. As pessoas estão abandonando suas casas. Aqui o povo não perdoa. Da justiça divina, ninguém foge. Da justiça divina. Obrigado.